MÚSICA 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 ATU Advisory Boa pessoal daqui quem fala тCómo Portuga E pessoal eu estou aqui no Amatra 3 Live Estou aqui no servidor Ubr E pessoal como eu tinha prometido ai Eu iri fazer um video de Amatra 3 Live caça ao tesouro aqui dentro do servidor é também um dos sistemas novos cada vez esta a haver mais sistemas novos aqui dentro do servidor que eu estou curtindo pra caramba esse servidor é um dos servidores que eu joguei sério que oculto curtir mais é eu to aqui com dois convidados da ganga presentem-se fala aí fala aí aqui o gadu tranquilo próximo vai lá vai agora vai piado fala tu mesmo fala seu nome é governador a não é que falou todo mundo um por cima do outro aí não deu pra entender falou o seguinte eu vou passar eu vou parar eu vou pegar aqui a missão vocês chegam perto aqui ó do caçador ó no caso para aí agora me enganei seguem aqui perto do caça ao tesouro fica perto do do tartarugas aqui no deve na parada aqui de que essa tartaruga ao pé de pílulas vocês vão aqui de pílulas comecei a andar para o lado esquerdo vocês vão ver aqui caça ao tesouro aí vocês carregam aqui vão quando vocês tiverem aqui vocês fazerem a bolinha do mouse carregam para o pé de pílulas o que é pessoal então eu vou pausar aqui rapidinho e já volto pronto só voltei aqui é o seguinte eu estava aqui olha para mim aqui no 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 sítio onde é que eu estava a falar só vocês têm que ver as coordenadas as coordenadas fica por dentro dos quadradinhos então vocês vão passando assim ó vocês vão ver ali é 14 14 81 46 então ali tá 14 81 44 vocês vão aumentando assim para cima tá aqui ó 46 vocês marca bem aqui no meio e bora tá um quilômetro de cá se vocês quiserem falar alguma coisa podem falar à vontade ó pessoal a questão já é a caça ao vento eu já já tô aqui já lutador é eu também vou já tô na loja de mergulho aqui mas você comprou o barco errado eu vou pegar o barco é o quê? ok é 33 mil o barco que eu tô falando lança 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 a gente fala lança para aqui o meu barco só eu tô com arma por quê? eu tô com arma para me portar né? reparem bem o que é que eu tenho aqui ó peraí deixa eu ficar shift P aqui abaixa aqui um pouco o som eu tô com 300 mil na minha mão foi de um farm que eu fiz opa deu aqui um erro e tô aqui mais ou menos com um milhão só aqui dentro olha cerâmica vale 175 mil a moeda valiosa vale 500 mil e essa tal de tábua de pedra eu tenho aqui ó tenho aqui mais um deixa eu botar lá para dentro eu tenho 3 então vale 125 mil só aqui na minha mão e dentro do barco e isso pessoal tenho mais ou menos um milhão e pouco então é meio perigoso andar com isto aqui vocês também vão aqui vir para cá ou não? sim sim o farm tá muito pessoal na boa o farm tá muito bacana meu o farm tá tá fácil e praticamente ninguém sabe o que dá essa grana meu tu andas no máximo 10 quilômetros mano pra frente ou pra trás tipo pra ir lá verificar e vender e depois voltar e pegar mais uma missão lá o farm já é meio novo né? sim 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 é normal ah eu conselho vocês a trazerem gasolina mano gasolina? é gasolina e garrafa d'água porque comida é pra vocês apanhar aqui dentro d'água tá ligado? aqui no peixe vocês peguem o peixe e comem é eu vou pegar um o parque vou pegar um pra mim aí por favor hum esse barco cara esse barco é muito ruim eu falei mano eu to com aquele lá que é o do 33 mil o sdv ainda eu acho que ainda é pior do que isso aí cara O submarino? É Ok pessoal, paramos aqui Parar aqui assim, ok Vamos parar Desligar aqui o motor Saí dentro do barco E pessoal, vou ensinar aqui uma pequena coisa Antes vocês irem lá para baixo Vão um pouco assim para fora da área Dando vocês marcarem mais ou menos assim o meio Aí vocês abaixem aqui um pouquinho E para vocês fiquem a fazer isto aqui Olha, está ali o meu barco, estão a ver? Tem barco, tem avião Tem várias paradas aí De coisa, de caça Aqui do tesouro Este aqui agora é um barco Metade de um barco gigante Há avião, há helicóptero Por baixo assim da água Há muito tipo de coisas Vocês estão andando mais ou menos o pessoal Na loja de barco Tão todas minhas roupas ainda Cara, eu vou apanhar aqui um patch porque eu estou com fome Aí, compra licença de barco, governador E também licença de mergulho Onde é que compra isso? Licença de mergulho e 10 mil no mergulhador Licença de barco É... 20 mil Dá licença aí em Atira Pessoal, é o seguinte Aqui eu... Quando eu vou se aproximar isso daqui Fala uma parada aí Verda Aí em cima Está ali Procurar Não sei o que Aí vocês comecem lá a procurar E vai encontrar Vamos lá ver Deixa peraí Aí pegou Eu não vou ver o que é Eu não vou ver o que é Caraca, eu morri Morreu como? Morreu como, cara? Caralho, eu vou... Não, mano Não O que aconteceu, cara? Ela saiu, mesmo Ficou bravo Alguma coisa aconteceu, mano O barco dele explodiu, eu acho É, eu também acho Foda Sala, eu estou com um shift P Por quê, ó? Senão vai ficar mó barulhão E eu não quero, ó Eu vou... Peraí Porra Caralho, moleque Oh my god Meu, eu carreguei aqui Desencreio, pessoal A moeda Vale 500 mil, mano Caralho Caralho Mano, que sorte, cara Aí depois você vem aqui, pessoal Ó, você vem aqui Avaliador de artefatos Peraí, de onde é que fica? Fica pra lá Meu Deus Só aqui dentro do meu barco, mano Já tem um milhão e pouco Quase dois milhões, mano Puta merda Caralho Caralho, sério, mano Puxa o Cadu aí Ele caiu Peraí, pessoal Eu vou dar aqui um bocadinho Corta Aí eu vou puxar aqui o Cadu E eu já volto Rapidinho Pronto, pessoal Vou ter aqui O Cadu já tá aqui outra vez Eu sei o não sei porquê O que aconteceu lá, Cadu? Não, você bugou aqui o meu PC só A internet Ah, e você caiu Você morreu, pão? Sei lá, tá ligado Tipo, eu buguei a internet Aí, sei lá Eu pareci batendo na parada Sei lá Aí é aquele lag assim que dá de vez em quando, cara A mim também já me aconteceu isso aí Tipo, da lagarda Aquelas lagadas mostras Do nada Cair a internet e coisas Quando volta, eu morro Caramba, mano Olha a cagada, mano Não é de um vídeo Eu apanho uma coisa rara Puta Porque a ideia era que todas as vezes Que eu apanhasse fosse de 500 mil, mano Aí eu já tava já ricão Nossa, tem um banco central agora Lá no São de barco Sim, aquilo ali Aquilo ali eu acho que é nova reserva federal, mano Eu em breve também irei fazer um vídeo de lá Mas não era ali? Não, não, não A reserva federal fica lá no outro sítio lá, mano Mas parece que os caras, tipo, renovaram Eu acho Agora aquilo ali eu acho que é o banco central O banco central é a reserva, eu acho Eu só o acho, né? Não tenho nem certeza Tá ficado de noite, mano Vamos ali avaliar ali o item, pessoal Vou ter que armar as costas Que eu apanho mais rápido E aqui carregar shift B Porque pode estar aqui algum carro Alguma coisa Ó, olha lá Valor 500 mil Chupa A Dilma vai me roubar isto aqui, mano Prontos Vou abrir aqui o meu barco Pois é, onde é que vocês vão, pessoal? Vocês vêm aqui em cima Vocês estão vendo aqui o Traficante Arturigo Ou vocês vão aqui um pouco mais Faz queda perto do aeroporto Vocês estão aqui Comprador de artefatos Ah, mano Eu tenho que sair do meu barco Peraí Vou usar aqui um tanque de gasolina Oh, meu Deus, mano Tô com muito, muito, muito dinheiro Eu acho que vou agora comprar um helicóptero, cara Eu vou começar a formar metafetamina, cara Metafetamina aqui é foda, mano É, dá bastante grana também Já, já A gente tá fazendo Eu vou fazer vídeo também De metafetamina, cara Vou fazer vídeo praticamente De tudo novo aqui dentro do servidor Vai demorar, mas eu vou conseguir Tirar aqui o som do barco Porque senão vai ficar bem alto E não vai nem dá pra ouvir você falar Entendeu tudo mesmo, Carlos? Atenção, recrutamento para a Samu Os interessados, favor, entre no Na sala de Samu Recrutamento, Samu, obrigado Caralho, mano Tão recrutar lá, Samu Pedi Ah, não Helicóptero por cima de mim, cara Não é legal, cara Quem que é o helicóptero ali? Tranquilo, tranquilo Fica na paz Só se você estiver procurado, né? É Eu acho que é policial, cara Não é legal isso aí Não, eu sei que não é legal, tá ligado? Só que, mano Tem que estar atento Porque já tem cara de helicóptero E se me apanhar aqui com esse dinheiro É foda Pouco em quanto aí? Cara Tô com um milhão e pouco Quase dois milhões aqui, mano Na minha mão só Tô com 700 mil dentro do banco 300 na minha mão E dentro aqui do Do meu barco Tá quase um Quase um milhão e meio Por aí Ou até um milhão e meio Caralho Já vai dar já pra eu comprar um orque Eu acho, mano Vou te dizer O cara é comprar um uron Olha, não comprar Helicóptero muito grande, não Tá com muita gente no servidor É Aham, eu sei disso Mas o helicóptero também não dá pra roubar Dá pra roubar, né? Só que não dá aí pra vender no Dimanche Muita gente tem DLC É, e pior também O helicóptero lá O uron também Ninguém praticamente tem DLC, cara Então é uma vantagem tipo Muito grande Não, deve tá bem caro É você pegar o esporte Não, eu só quero Eu só quero mesmo só Pior pessoal Agora também tem uma roupa Que é um culete Vocês vestem Faz a la hitbar, mano Exploda Aquela porra é kamikaze, mano Vocês estão com aquela porra Vocês vão explodir alguém? Você está morto de forma Como alguém Ou irá morrer Caralho, mano Vou morrer Por isso mesmo é que eu vou já aqui Pessoal Vou vender já isso E vou já deslogar Isso é louco, cara Não dá Não sei porquê Apanhei um Mas não está aqui dentro No meu inventário Ah é Os caras não consertaram isso aí ainda Que é o bug Os peixes não vai para a vantagem É Porra Aí subiu Pessoal Então vocês agora vão ver eu aqui Vender estas paradinhas daqui E vocês vão ver que eu vou Sério Ficar rico Espera aí Agora eu vou vender aqui Agora eu vou vender aqui Mano Mano Caralho Caralho Então pessoal eu vou deixar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Vocês nem tem alguma coisa para falar Mano Eu acho que não Eu acho que eu vou ganhar muito dinheiro Nesse daí E esse é um job muito promissor Pior é que tipo o cara Quando começa aqui dentro do servidor Pessoal vocês Comecem com 80 mil Vocês peguem num barco Peguem numa porra De um De um fato de mergulho E nem faz nem 80 mil Mano E vocês vão lá farmar de boa Só que o problema é que as coisas estão muito caras também Sim sim As coisas Não 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 As coisas tipo Vamos supor armamento E isso está um pouco caro mano Mas agora roupa de mergulho Isso assim já não está tão caro não Então pessoal Eu vou deixar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Eu vou select Eu vou select Eu vou favorito E eu fui Por quê? Porque eu estou a morrer né Fiquem bem Fui Caralho Para, 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 para Transcrição e Legendas Pedro Negri